Olá pessoal, meu nome é Aisla, sou professora de farmacologia aqui no Instituto de Saúde de Nova Friburgo e hoje a gente está aqui no Laboratório de Saúde e Consciência para falar com o psicólogo Cleiton Bruch sobre saúde mental. Obrigado Cleiton pela presença. O psicólogo Cleiton é especialista em terapia cognitiva baseada em mindfulness, psicólogo em formação em terapia cognitiva comportamental, terapia de aceitação e compromisso, pós-graduado em gestão de pessoas e neuropsicologia e um dos seis psicólogos brasileiros na lista Access MBCT, que é a lista internacional sobre terapeutas especialistas em mindfulness, é docente dos cursos de pós-graduação e formação com ênfase em terapia cognitivo comportamental, sócio fundador da Cortex Cursos e serviços de psicologia. Então, nosso assunto hoje vai ser muito em dois pontos principais, que serão depressão e ansiedade, mas a gente pode falar um pouco da saúde mental de uma forma geral, como além da depressão e ansiedade, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e ainda outras psicoses, além de demência, deficiência intelectual e transtornos do desenvolvimento. Obrigada Cleiton de estar aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre saúde mental. De nada, Arna. Fico feliz em entrar nesse espaço para poder compartilhar com vocês um pouco sobre saúde mental, sobre também temas como ansiedade, depressão, mindfulness, que a gente fala um pouquinho também, né? E colaborar um pouco com esse serviço, que eu acho que é de grande importância para a comunidade acadêmica, né? E do Novo Friburgo, de modo geral. Cleiton, eu tenho alguns dados aqui da Organização Mundial da Saúde falando sobre, né? Depressão. De acordo, então, com os dados da Organização Mundial de Saúde de 2023, estima-se que 3,8% da população sofre de depressão, incluindo 5% dos adultos. Entre eles, 4% são homens, 6% mulheres e 5,7% dos adultos com mais de 60 anos. No mundo, a gente tem 280 milhões de pessoas que apresentam depressão. E você traz para a gente alguns dados do Brasil, né? Que a gente está, infelizmente, na ponta de um país depressivo e ansioso. Sim, quando a gente fala em saúde mental no Brasil, principalmente, né? A gente tem que entender, porque existe uma fala muito comum que o Brasil é um país feliz. Somos felizes e tudo. Só que, assim, a estatística de saúde mental mostra o contrário. Hoje, fala-se que o Brasil no mundo, no mundo, acho que é bom falar sobre isso, é o primeiro em transtornos de ansiedade e é o quinto no mundo em transtornos depressivos, ou seja, em depressão. Então, esse índice é bem interessante, assim, por um lado, né? Tomar consciência, porque a gente tem visto o quê? Que a saúde mental no Brasil, de modo geral, ela tem aumentado, né? Ou seja, a doença mental tem aumentado e os cuidados de saúde mental tem diminuído, né? Existe um acordo em relação à ONU, né? Dos países da ONU, que até 2030, né? Todos os países teriam uma política para melhorar a saúde mental. A gente vê que tem aumentado o número de doença mental, mas os cuidados estão cada vez mais lentos e a implementação dessas leis cada vez mais lenta também, o que tem gerado uma grande pandemia, podemos dizer. Nós estamos também numa pandemia, nós falamos muito da Covid, daqui a pouco vou trazer alguns dados sobre isso, mas também uma pandemia de saúde mental no Brasil e também no mundo, né? Infelizmente. E qual que é o seu quadro que você observa na sua clínica hoje, pós-pandemia de 2020? A gente observa o quê? Que pós a pandemia, o aumento de transtornos foi bem grande e aí a busca também em relação à saúde mental também aumentou. Porém, a gente vê uma diferenciação entre classes sociais. Na classe social A e B e até inclusive a C, a gente tem ainda uma busca, né? Acentuada, aumentando tudo isso. Mas nas classes mais baixas, infelizmente, o acesso à saúde mental é cada vez pior. E isso gera uma preocupação muito grande. Além disso, né? Quando fala-se de saúde mental no Brasil, ainda há muito preconceito. Quando a gente fala sobre psiquiatra, psicólogo, de modo geral, ou profissionais, ou até mesmo transtornos, as pessoas confundem um pouco isso. E tem dificuldade de se colocar. As mulheres ainda conseguem buscar mais, apesar de serem mais acometidas com os transtornos emocionais, principalmente ansiedade e depressão, isso tem o índice da OMS falando sobre isso, mas buscam mais o tratamento. Os homens, infelizmente, cada vez menos. E isso vem resultando em problemas sérios, né? Falando de modo geral na população mundial, um a cada cem mortes atualmente é sobre suicídio. E se a gente olha para um país como o nosso, que o índice de adoecimento mental é maior, talvez no Brasil ainda seja maior esse número de mortes por suicídio em relação à saúde, à população em geral. E quando a gente pensa, né, em depressão, como que a gente faz para diferenciar a depressão de um momento de tristeza? Eu acho que, assim, com as redes sociais, a gente sempre quer se mostrar para a sociedade como uma pessoa feliz, que está bem, né, que está cheia de energia, mas é normal a gente ter alterações do nosso humor durante o dia, durante a nossa vida, né? Em que ponto que a gente pode, tem que se preocupar com depressão, que não é uma tristeza passageira? Isso é bom falar. Você me falou no final que não é uma tristeza passageira da depressão. Então, um ponto importante em relação a, como eu falo, transtornos, né, é um conjunto de sintomas. No caso, a depressão inclui a tristeza. Tristeza, né, ela é incluída como um dos sintomas, mas tem outros sintomas, né? Falta de prazer nas atividades, no caso, em relação a pensamentos suicidas, em casos mais graves, diminuição do apetite, do sono. Quando outras pessoas, né, têm uma preocupação exacerbada em relação a algum assunto, pensamentos negativos, né, em relação ao futuro, ou ao passado, ou à própria vida, né? A gente até fala que, dentro de terapia cognitiva, tem três pensamentos que são mais comuns negativos em relação à depressão. Em relação a si mesmo, ou eu não presto, eu não sou bom o suficiente. Em relação ao mundo e às pessoas, eu não posso confiar nas pessoas. E o pior, em relação ao futuro, que é chamado de desesperança. Então, dentro desse quadro de depressão, ele costuma ter esses três pensamentos negativos comuns, né? O terceiro, principalmente, é o mais arriscado, porque gera o suicídio, né? Só que, isso perdura. Então, existe um tempo, né? Geralmente, antigamente eram 15 dias, era, desculpa, três meses. Hoje em dia, tem conversa sobre 15 dias, dois meses. Então, dentro desse processo, tem que ter um tempo, né? Um tempo, geralmente, superior a dois meses, para caracterizar a depressão como transtorno mesmo. E tem que ter o quê? Também, um prejuízo na vida diária. Então, a pessoa, ela vai ter um prejuízo para trabalhar, para se relacionar, para viver realmente, né? Então, ele começa a ter uma privação em relação à sua vida, que ele não consegue desempenhar papéis, né? Que são do dia a dia, né? Como trabalho e outras coisas mais. Então, esse acometimento na vida, né? E esse tempo de duração, né? Assim como a gravidade dos sintomas, podem ser, né? Pontuados como quadros depressivos. A tristeza é algo que, infelizmente, hoje em dia, é muito pouco aceita pela população geral, né? Porque você mesmo falou que é, parece que é feio, é errado ser triste. A gente vê na rede social as pessoas sorrindo, as pessoas se alegrando. Então, parece que existe uma ditadura da felicidade. Que isso é uma coisa impossível. Porque o sofrimento faz parte da condição humana. Então, eu acho que esse ponto é bom, é importante também para a gente ver. E a tristeza, ela é mal vista. Mas todos nós sentimos tristeza. E você falou, um quadro de tristeza, ela tem um tempo. Ela chega e ela vai embora. A depressão, não. Ela geralmente fica. Fica. Cleiton, você falou da tristeza, né? Dessa desesperança que perdura. Dessa falta de prazer, né? Nas atividades do dia a dia. Mas a gente tem fatores, né? No nosso dia a dia que pode contribuir para o desenvolvimento da depressão. Então, a gente sabe, né? Que tem muitos estudos que falam, sim, de alterações genéticas. Como, por exemplo, né? Da produção de neurotransmissores. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Que a gente pode ter alterações, né? Que são alterações fisiológicas no nosso sistema nervoso central. Mas que muitos estudos mostram que sozinho essa alteração, às vezes, não é suficiente para levar a uma depressão. Que a gente tem um ambiente, fatores ambientais que podem contribuir, sim, né? Como fator para dar um start nessa patologia, né? Na depressão. Então, quais são esses pontos, né? Do nosso ambiente que podem contribuir para o início da depressão? Legal você falar, porque em relação às causas. São três causas, né? Aparentes em relação à depressão. Já mencionou uma, né? Que é a causa orgânica. Tem pessoas que têm, né? Produções... Um déficit na produção de neurotransmissores acaba gerando isso. Que é uma depressão mais endógena. É uma causa endógena. Tem pessoas, por exemplo, né? Tem uma depressão reativa, que são situações no meio, que você está falando, que podem interferir. E tem a depressão secundária. Ou seja, né? Que são o quê? A depressão vem como algo secundário. Por exemplo, a pessoa tem um câncer e acaba, junto com esse problema físico, tendo a depressão. Ou outros transtornos mais ou doenças que estão associadas. Dentro da parte reativa, que é o meio e tudo, a gente vê várias situações que podem influenciar. No relatório que teve da OMS, a gente vê como fatores de desigualdade social, ambientes violentos, né? Situações traumáticas do passado, como abusos físicos ou emocionais, ou até sexuais. Estresse é um fator muito interessante, né? Ligado a isso. Inclusive, estresse no trabalho ou em outras situações de vida. Tu trabalha com pesquisa, imagino também que é um ambiente de estresse, o meio universitário, os estudos, né? Podem também ocasionar. Então, é multifatorial. É multifatorial. E sabe-se que, de alguma forma, os países menos envolvidos têm mais casos, inicialmente, né? Então, por que é visto isso muitas vezes, né? Não só os países, né? Porque, às vezes, esse meio, ele tende a influenciar. As pessoas têm menos acesso a algumas coisas. Não quer dizer que os países mais evoluídos não tenham casos. Mas a gente vê também o caso de tratamento e prevenção. Hoje, em alguns países, isso é feito desde lá de trás. No Brasil, ainda demora muito para acontecer. Então, é multifatorial, né? A gente vê desde pequenas situações. E você falou uma coisa importante. Também está ligado como a pessoa reage a certos tipos de situações no ambiente. Você pode pegar uma pessoa que passou por situações traumáticas muito difíceis, mas são muito mais resilientes, né? E acabam lidando muito melhor com o sofrimento que pessoas que passaram por pequenas situações de vida. Então, essa interação entre o eu, né? O que é inato, a minha personalidade que é construída e o ambiente, podem interferir nisso. E a ansiedade? Tem uma correlação entre ansiedade e depressão? Um paciente que é muito ansioso, se ele não fizer um tratamento adequado, ele pode chegar no ponto da depressão ou vice-versa? Elas são correlacionadas? Ótima pergunta. Dentro desses estudos, a gente vê cada vez mais como a comorbidade. Ou seja, eu tenho uma doença base, ou seja, um transtorno base, e eu tenho alguma ou algumas doenças emocionais, ou seja, doenças mentais associadas. Dentro da depressão, a principal comorbidade são os transtornos de ansiedade. E nos transtornos de ansiedade, a principal comorbidade é a depressão. Por isso que às vezes a gente vê transtornos místicos, que tem depressão e ansiedade junto. É importante, claro, no tratamento a gente ver o que é mais importante de você trabalhar. Geralmente a depressão é prioritária porque ela leva a riscos maiores em relação à vida, mas também saber qual o transtorno prepondera para tratar isso e prevenir recaídas futuras. Lembrando também que a ansiedade dentro de um limite é normal, né? Que é o nosso organismo reagindo a uma pressão externa, né? Mas a gente tem que lidar também num certo limite e não deixar que a ansiedade tome conta do nosso dia todo. Que está sendo cada vez mais difícil a gente lidar com toda essa situação. E a pandemia também, né? Nos deixou uma dessas sequelas que é a ansiedade, né? O fator do isolamento, da perda do contato social também aumentou, né? Essa ansiedade patológica nesse transtorno, não naquela só ansiedade de alerta, né? O Cleiton, como que a gente faz o diagnóstico? Como que é feito esse diagnóstico? Porque a gente ouve também falar, ah, estou muito deprimido. Mas quem que pode fazer esse diagnóstico? É importante, assim, pontuar. Hoje os profissionais que estão mais, assim, capacitados a lidar com o diagnóstico são os médicos, principalmente os psiquiatras e os psicólogos. Por quê? Porque dentro da sua formação, a psicopatologia, ou seja, o entendimento das doenças mentais fazem parte desse alicerce de aprendizado e tratamento também que eles vêm oferecer. Então, se você tem alguma dificuldade em relação à saúde mental, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, né? Para que isso possa ser melhor trabalhado também. E tendo um bom diagnóstico é essencial. Porque qual é o grande problema? A gente vive muitas vezes com pessoas com diagnóstico subclínico. Ou seja, tem um transtorno, mas não consegue identificar ao longo da vida. Tem médias, por exemplo, estudos que mostram, né? Que a pessoa até identificar, por exemplo, você falou do transtorno bipolar, demora de 12 a 20 anos para saber que tem aquele transtorno. E olha quanto prejuízo já aconteceu durante esse tempo. Então, assim, quanto antes eu tenho o diagnóstico, melhor, né? Ou seja, é a evolução do tratamento. Ou seja, melhor o prognóstico em relação ao quadro. Então, se você tem uma dificuldade, busca esses profissionais que eles podem lhe ajudar. Inclusive, né? Se você tem uma família, alguém que você suspeita que tem e tudo, vale a pena uma conversa. Eu acho que é a informação hoje em dia. Nós temos muita informação. Infelizmente, nem todas são boas. Mas a informação ajuda a gente a entender, pelo menos isso. A necessidade de buscar esses profissionais que, como eu falei no início, né? Muitas vezes dentro do nosso país ainda, né? Existe um pensamento um pouco retrógrado, né? Que acham que são tratamentos menos importantes. Ou frescuras, né? Tem aquelas falas antigas, né? A Elana aqui, por exemplo, a depressão se cura com tanque de lavar roupa, ansiedade é frescura. Então, essas falas populares acabam desinformando. Então, buscar boas fontes de informação e buscar profissionais que podem lhe ajudar é essencial, né? Além de, uma coisa que a gente não fala muito, sobre a prevenção. Então, a gente fala de saúde mental, a gente fala muito lá na ponta do iceberg, o que aparece quando aparece o sofrimento maior. Mas a parte de prevenção é pouco falada. A gente sabe que algumas sociedades mundiais, por exemplo, alguns países, né? Dentre esses, na Noruega, um exemplo disso, né? Eles trabalham desde cedo essa prevenção. E isso tem uma influência muito grande na sociedade, de modo geral. Não só na saúde mental das pessoas, que são pessoas que tornam-se mais felizes, né? Além disso, um ponto importante também, na saúde física. Pessoas que, por exemplo, têm transtornos mentais graves aí e perduram um tempo com esses transtornos, tem, em relação ao índice de tempo de vida, 10 a 20 anos a menos de vida. Então, olha como que esse todo é importante e como que a prevenção também deve aparecer. Para quê? Que tenhamos menos casos e para que possamos também ter uma sociedade que seja mais saudável, sendo menos propícia ao desenvolvimento desses transtornos emocionais. Sobre o tratamento, como que deve ser feito e quais as possibilidades de tratamento, tanto na depressão como na ansiedade? Em relação ao tratamento hoje em dia, a gente sabe que a parte medicamentosa, assim como a parte terapêutica é importante. Um combina o outro, né? Transtornos menos graves, até em alguns casos, transtornos no início e menos graves, você consegue até tratar com terapia somente. Porém, entretanto, todavia, transtorno moderado ou grave, tem que ter a medicação associada. Na sua área, que você tem a formação, a importância disso é essencial. Até para que a pessoa consiga sair mais rápido daquele quadro e que ela consiga também, dentro da terapia, aprender habilidades para que ela possa tratar o que ela tem e que possa prevenir todas as recaídas. Porque sabe-se hoje em dia que as recaídas são outro grande problema na saúde mental. Daqui a pouco falaremos um pouco sobre terapia cognitiva baseada em Minds. Falaremos um pouco como começou, baseado até mesmo em quadros de recaída e depressão. Como eu gosto muito de falar de saúde mental, principalmente depressão e ansiedade, eu vejo que assim, tem dois extremos. Aquela pessoa que acha que só o medicamento vai salvar e aquela pessoa que não quer o medicamento de maneira nenhuma porque ela vai conseguir sair sozinha. Eu acho que realmente tem que ter um equilíbrio, né? Uma integração da farmacoterapia e da psicoterapia e juntamente ali conseguir estabelecer o equilíbrio desse paciente, dessa pessoa com depressão ou ansiedade. Na verdade, a gente fica até com medo mais da depressão por conta mesmo dos casos de suicídio, de cada vez mais aumento o número de jovens que cometem suicídio, né? Então, até mesmo ligado a jovens que não se encaixam nos grupos, né? Que se sentem não pertencentes a um grupo ou que sofrem bullying. Então, a gente vê que tem, sim, aumentado o número de suicídios de jovens, né? E isso, eu como mãe, me assusta muito, né? Claro que a gente quer prevenir todas as vidas, né? Mas quando fala de um adolescente ou de jovem que tem ainda muita coisa para viver, é um alerta de perigo muito grande, né? Então, agora a gente falando mais sobre o tratamento, já que a gente falou da importância do tratamento farmacológico e da terapia, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness e por que ela pode ser útil no tratamento de depressão, quando ela pode ser usada e a base, né, do mindfulness. Em relação, então, à terapia cognitiva comportamental, é importante saber que a MBCT, a terapia cognitiva baseada em mindfulness, faz parte dessa terapia, né? Só que hoje, as terapias cognitivas comportamentais, porque não é uma terapia só, são terapias, né? E começaram lá nos anos 50 e até hoje, né? Caminho, né? Em relação... Por quê? Uma coisa que é bastante legal falar sobre a TCC, a terapia cognitiva comportamental, que ela é baseada em evidências, baseada em estudos, né? Protocolos onde as pessoas são submetidas para ver a eficácia daquele tratamento. Então, ela veio um pouco contra outras abordagens que eram mais baseadas no insight, né? E dentro dessa terapia, existem três gerações de terapia, chamam de três ondas. Então, a primeira onda é o comportamentalismo, a segunda é a parte cognitiva, né, cognitivismo, e a terceira onda são essas terapias, né, mais modernas, podemos dizer, que integram tudo isso, que são contextuais. Então, a MBCT, ela faz parte dessa terapia contextual, e ela começou, né, podemos dizer, essa fala, como eu falo de mindfulness, isso começou lá atrás, isso começou nos anos... Isso é algo, no primeiro ponto, o que é isso? O mindfulness, né, ele é, no caso, é estar atento, né, de forma intencional, ao aqui e agora, ou seja, momento a momento, sem julgamento. E isso fazia parte de uma parte meditativa do budismo. Lá atrás, né, há dois mil anos, já se falava sobre isso. Só que isso foi se desenvolvendo, foi traduzido, né, no inglês, por exemplo, quando a gente fala dessa palavra, quer dizer estar atento, estar presente. E aí, dentro dessa área, teve um grande representante nos Estados Unidos, que é John Kabat-Zinn, que foi um cara que, nos anos 70, 80, ele começou a fazer pesquisas, utilizando um protocolo parecido com o que eu trabalho, né, de oito semanas, e esses protocolos aplicavam, né, técnicas de atenção plena. Nós chamamos mindfulness de atenção plena, é a mesma coisa. Então, ao aplicar esse protocolo, ele utilizou vários estudos, e aí ele comparou resultados em relação ao estresse, a depressão, a dor crônica, que é uma coisa que é interessante falar também, né, pessoas com problemas hematológicos, ou outros problemas de dor crônica, né, e outras patologias, como ansiedade, depressão, e outras coisas mais também. Dentro desse estudo dele, ele teve um resultado muito positivo. Isso começou a chegar no Ocidente, através de uma entrevista que ele deu, né, numa TV americana. E aí, passado o ano, nos anos 90 já, né, o governo inglês, preocupado com o índice de pessoas que recaíam em relação à depressão, porque foi visto que, né, dentro do mundo, e na Inglaterra principalmente, 50% de pessoas que tinham depressão, acabavam tendo recaídas. Olha como que esse número é alto. 50% é muita gente. E dentro desse processo todo, eles buscaram três grandes estudiosos para elaborar um protocolo, né, que tratasse essa prevenção à recaída. Dentro desse protocolo, pegou, né, no caso, dois ingleses e um canadense, né, que foi o Marco William, que foi, né, um professor universitário, que falava muito sobre depressão, não é? Pegou também o John Tisdale, né, que é a tecleta Cambridge também, né, que também falava bastante sobre isso, estudava bastante, e os endocigos, que eram no Canadá. E eles começaram a estudar, e eles iriam desenvolver uma terapia que buscasse ser efetiva em relação a isso. E viram dois tratamentos muito efetivos. Tratamento número um, terapia cognitivo-comportamental. Né, tratamento ouro para depressão, terapêutico, né, para depressão. E também o Mindfulness. Inicialmente, eles inverteram, né, eles queriam colocar a TCC como base de tudo, e o Mindfulness como algo secundário. Só que, eles tentaram aplicar, não deu muito certo, e inverteram, né, eles participaram de um grupo com o John Kabat-Zinn, e viram que a prática da atenção plena era importantíssima, porque ela ajudava a pessoa a aprender a observar as suas experiências internas e mudar essa relação. Então, eles associaram esse protocolo junto com terapia cognitivo-comportamental. Né, desenvolvendo um protocolo que foi muito efetivo para isso. Conseguindo aí uma redução bem significativa. Então, inicialmente, foi só esse tipo de paciente, né. Com o tempo, aconteceu o quê? Outros transtornos também apareceram, né. Ou seja, começaram a aplicar esse protocolo, né, que são oito semanas, é bom falar sobre isso, né. É um protocolo em grupo, e a cada encontro, né, são duas horas, são sessões de duas horas. cada uma com um tema específico e desenvolvendo habilidades específicas, né, e começaram a aplicar isso com outros transtornos, como ansiedade, como depressão, né, depressão, como estresse, como dor crônica, e começaram também a ver a efetividade disso. então, hoje, não é indicado, inicialmente, pessoas que entram em casos, estão em casos muito graves. Por quê? Porque até para conseguirem aprender o que é ensinado, demora um pouco. Porém, muitas vezes, quando essa pessoa está em uma terapia, esse quadro estabiliza, e junto com a terapia que ela está sendo tratada, inclusive a medicação, você consegue um resultado bem interessante, né. E em transtornos, né, leves a moderados, também você tem um resultado bem legal em relação à prática desse protocolo de atendimento, né, cognitivo, comportamental, e utilizando o Mindfulness também. E você disse, então, que esse paciente está muito grave, não é bom se iniciar, né? Inicialmente, é, isso. Mas tem uma idade mínima para começar? Ah, que bom que você falou isso, né, porque, assim, a pandemia também, ela auxiliou e ajudou muito a informação sobre a atenção plena e sobre Mindfulness. Eu tenho uma prima, por exemplo, uma prima que mora no Canadá há 12 anos, né, e na escola da filha dela, olha que interessante, desde 7 anos de idade, eles já praticam a atenção plena. E tem casos, relatos no mundo, que começam a praticar desde pequenininho. Então, não existe idade, né, não existe idade. Eu trabalho, no caso, com a população mais de adulta, jovem, adulta. Então, geralmente, nos grupos que eu aplico, eu já peguei pessoas a partir de 15 anos em diante. Inclusive, pessoas de mais idade também, né, pessoas já estão na terceira idade. Porém, entretanto, todavia, né, existem protocolos também, inclusive, com crianças, né, sendo inseridos. O Vitor Friari, que foi uma professora, inclusive, ele tem um trabalho com crianças, crianças mesmo de 5, 6, 7, 8 anos, né, e é um trabalho magnífico em relação a isso. Então, quanto antes, melhor. Eu lembrando da minha infância, né, onde a gente não tinha TV tão, com desenho o tempo inteiro, celular. Pensando aqui, eu acho que as crianças, antes, a gente tinha essa, praticava atenção plena sem saber. Sim, sim. Quando a gente deitava no jardim e ficava olhando o céu e prestando atenção nas nuvens passando, né. Então, eu acho que naquele momento, a gente já praticava atenção plena sem saber que era atenção plena, né. E é muito interessante saber, então, que já tem alterações do protocolo para crianças, né. Porque hoje, a gente sabe que essa questão do celular, o imediatismo, tudo muito rápido, né, eles não têm essa paciência para esperar um momento e a gente resgatar um pouco o que a gente tinha 30, 40 anos atrás, de fazer pequenas atividades prestando atenção naquele momento, né. Não sofrendo com o que vem do futuro e nem o que ficou do passado e focar no nosso presente, né. Perfeito, né. Dentro do que você falou, só uma observação, é legal essa coisa até mesmo das crianças. Porque a gente, quando fala hoje de saúde mental, existe a população que tem sofrido muito que são as crianças também e os adolescentes, né. A gente vê que hoje a OMS, ela saiu em um relatório há pouco tempo que tem mais ou menos no mundo até ano passado um bilhão de pessoas com doença mental. Sabido que a população mundial é de oito, né, bilhões de pessoas. Então, é um número muito alto. E dentro desse número, em torno de 14% são adolescentes. São pessoas, né, jovens e tudo. E aí, quando a gente fala da experiência da primeira infância, essas experiências que são muito rudimentares, que a gente fala muito simples, né, mas muito importantes, quando você lembra lá de você deitar na grama olhando para o céu e contemplando, isso é importantíssimo. Hoje, a gente sabe, isso é estudo que mostra, né, são estudos, assim, bem significativos, saiu há pouco tempo na Inglaterra, que mostra que quanto mais tempo se passa em telas, mais tendência que nós temos a tristornos de ansiedade. Então, olha o perigo que nossas crianças estão correndo aos nossos jovens. Porque não é incomum a gente ver quando uma criança está agitada, fazendo bagunça, o pai e a mãe fazerem o quê? Dar um celular, dar alguma coisa. E aí, isso já gera um prejuízo no desenvolvimento da criança. Sabe-se que até o contato com o celular até dois anos deve ser evitado, como açúcar, que vicia também, a tela também tem esse problema. Então, deve ser evitado totalmente, só que a gente vê cada vez mais precoce. E pior, pasme, o Brasil é o país que mais tempo se passa numa tela, né, ou seja, de celular, né, ou seja, em rede social. É o país que tem mais contato com isso. Olha o problema e o prejuízo que a gente está tendo até da inteligência dos nossos jovens, cognitivo, que isso tem uma perda em relação à inteligência, e de saúde mental. Então, aquela coisa da criança brincar, olha como que isso é importante, como foi importante para você, para mim e para outras pessoas, de se prender à experiência. Hoje a gente vive num mundo muito automático, né, muito mental, de resolução de problema, de tudo muito rápido, informação, aquela informação que chega para a gente de forma até desgovernada, informação demais, mas nem sempre são boas informações. e essa experiência que é tão primária de brincar, de degustar, saborear a vida cada vez menor. Tanto que a gente lembra dessas experiências quando eram pequenas, né, quando a gente estava lá, eu lembro que a minha avó fazia um tipo de bolo específico, a gente, de degustar aquele bolo da vovó, de brincar com os amigos na rua, essa coisa de, hoje a gente sabe, o problema é a violência, essas coisas que a gente acaba submetendo, mas dessa brincadeira, inclusive os brinquedos é um grande problema, porque hoje os brinquedos brincam pela criança, você tem um brinquedo lá que aperta um botão e cria uma história, fala alguma coisa, e antigamente nós tínhamos que ser criativos, tínhamos que desenvolver a brincadeira, nós brincavamos muito mais em quê? Em grupo, que isso é um prejuízo muito grande que a gente tem, está todo mundo conectado, mas todo mundo muito distante, isolado, muito isolado, então a habilidade social, de lidar com o social, de aprender a lidar com dificuldade na vida, porque criança ralava, machucava lá a perna, aprendi a lidar com sofrimento de alguma forma, então isso era muito mais presente, hoje estamos muito no mundo mental e muito pouco no experiencial, e isso adoece as pessoas, inclusive as crianças e adolescentes. Eu tenho essa impressão que a gente trabalha a semana inteira e a gente chega ao final de semana querendo se trancar, e ficar no Netflix, no celular, ver as redes sociais, e nos distanciar das relações interpessoais, isso faz diferença na nossa vida. Sim, sim, nós somos seres biologicamente sociais, viver em sociedade para a gente é algo essencial, tanto que a gente tem, falando de emoções básicas, é legal aquele filme Divertidamente, onde nós temos as cinco emoções básicas ali presentes, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva e o nojo, que são emoções que servem para a gente lidar com o meio que leva a nossa vida a um movimento. Então, todas as emoções não foram criadas aleatórias, elas foram criadas para que a gente pudesse sobreviver a um mundo cheio de risco, assim como a ansiedade que a gente fala às vezes, os sentimentos também são assim. Só que existem duas emoções que são sociais, que é culpa e vergonha. Nós temos uma visão ruim sobre essas duas emoções, porque parece, só que essas emoções foram importantes para que a gente conseguisse conviver em grupo, então, esse contato com o ser humano nos fez sobreviver. Antigamente, lá na época das cavernas, quem estivesse sozinho, até saiu uma reportagem há pouco tempo sobre os mamutes, tem teorias falando sobre a morte dos mamutes e tudo, e falam que um está associado à caça que nós tínhamos, os seres humanos caçavam para poder se alimentar, só que imagina viver num mundo cheio de perigos, com mamutes, com animais enormes, sozinho, isso era muito mais perigoso. Então, nós tivemos que desenvolver a habilidade de viver socialmente para que pudéssemos sobreviver a um mundo cheio de risco. E isso nos fez o quê? Nos fez ser seres sociais. Então, viver em sociedade é importantíssimo. Viver em grupo, não é? O ser humano, a gente salvou alguns casos, não é feito para viver sozinho. e essa dificuldade, inclusive existe uma falácia hoje em dia que as pessoas estão cada vez mais isoladas porque não querem problema, mas isso é outra, a gente acaba limitando tanta vida para não ter problema, só que a gente acaba deixando de viver, que é um grande problema também, né? A gente vai observando o quê? Um crescimento de transtornos. Outra pesquisa interessante que saiu nos Estados Unidos, né? Sobre religiosidade, pessoas que têm fé, né? Tendem a adoecer menos, viver mais e ter menos doença mental, mas um dos fatores que foi observado em relação a isso foi essas pessoas geralmente compartilham de uma fé, de uma religião, de alguma coisa, elas vivem muito mais em grupo. Então olha como que viver em grupo é um fator protetivo em relação a doença mental. Tem os compromissos sociais ali durante a semana, né? Essa coisa de um apoiar um grupo apoiar o outro, né? Assim como também casos quando o grupo é um grupo mais patológico, a gente também tem a incidência maior de saúde mental. Você falou do bullying. O bullying foi falado sobre isso na Inglaterra, né? Isso acho que nos anos 70 ou anterior a isso, eu não lembro mais ou menos a época. Mas por quê? Porque observavam-se adolescentes morrendo, adolescentes se suicidando. Quando fizeram um estudo sobre esses adolescentes, viam que eles passavam por alguns tipos de violência física e moral, né? Dentro de um grupo especificamente. Então o grupo pode ser o medidor de saúde mental ou de doença mental. Porém, viver em grupo é importante, né? Se nós sobrevivemos até hoje onde chegamos, foi porque o grupo nos fez chegar até lá. Vamos escolher os nossos grupos para manter a nossa saúde mental. Cleiton, e quando a gente pensa em felicidade, como que a gente consegue lidar com essas emoções, né? Claro, tristeza e depressão, mas também na busca da felicidade e o mindfulness. Como que é a correlação entre felicidade e o mindfulness? Então quando a gente fala do mindfulness, atenção plena nem felicidade, é porque assim, hoje tem alguns autores que falam sobre a ditadura da felicidade. Parece que a gente está querendo cada vez mais aversão ao sofrimento e cada vez mais, assim, apego à situação da felicidade. Isso também parece uma coisa muito boa, mas é um problema, né? Porque existem conceitos diferentes de felicidade. Quando a gente fala da felicidade, como que no mundo hoje em dia que nós temos tanto acesso, hoje a classe média, né? Vive melhor que um rei na Idade Média, a gente tem acesso à comida, tem acesso à informação, tem acesso a tantas coisas, assim, né? De comodidade, né? Inclusive, claro que nem todo mundo tem acesso, mas a gente sabe que isso melhorou em relação a épocas passadas. Como que as pessoas não conseguem ser felizes? Porque é muito comum a pessoa falar eu tenho tudo para ser feliz, mas não consigo. E aí isso vem um paradoxo, uma coisa complexa. Por quê? O nosso cérebro, ele evoluiu para a sobrevivência. Então ele evoluiu, por isso que a gente às vezes se pega notícias um pouco negativas e tudo. a observar o risco no mundo e a sobreviver em relação aos riscos. Então o aprendizado, ser feliz, talvez passe por um processo de aprendizado. Só que na sociedade atual existe uma vertente que fala que a felicidade é a ausência de sofrimento. E essa situação traz muito mais doença mental, porque se eu penso que a felicidade é a ausência de sofrimento, a gente que tem filho, né? Aisla, pequeno, a gente quer tirar todo o sofrimento dos nossos filhos. Não é? Claro que a gente não vai colocar sofrimento para eles, mas a gente quer, quando o filho tem uma frustração, a gente vai dar uma recompensa, a gente dá alguma coisa para tentar fazer com que ele se sinta bem. Só que existe uma impossibilidade, nem sempre a gente é feliz. Isso é uma condição humana. Se a gente pega as grandes vertentes da psicologia, ou até mesmo, né, de estudos aí, né, do mundo, as igrejas, as religiões e tudo, falam sobre o sofrimento. E essa condição humana era para todos. O problema não é o sofrimento em si, mas é como a gente se relaciona com ele. Então, existe uma outra vertente de felicidade, como você trouxe para mim aqui, que é a atenção plena do trabalho, que a ACT, né, que é uma terapia que eu trabalho também, terapia de acertação e compromisso, terapia cognitiva baseada em Mindful, que você trabalha, que é mudar a sua relação com as experiências internas. Quando eu falo experiência interna, eu falo pensamento, emoção, sensação, e até mesmo impulsos, né, comportamentos que estão associados a isso também. Então, não é não ter a ansiedade, não é não ter a tristeza, é aprender a ter uma relação com isso, né, que seja importante aprender a se relacionar e só aprenda se eu estiver em alguns momentos da vida passando por isso, né, e queira ou não, a Covid foi um, a Covid foi um grande aprendizado, né, infelizmente, de uma forma muito trágica, difícil para todo mundo, mas também o sofrimento também nos ensina de alguma forma para a gente aprender a lidar com algumas coisas. Então, queira ou não, alguma coisa vai acontecer na nossa vida e aprender a mudar a relação com isso e se aproximar de uma vida significativa, não é, isso traz a felicidade. Porque talvez as coisas mais importantes da vida passem por um sofrimento. Você tem filho, eu tenho filho, né, você tem uma profissão, tudo que a gente dá valor tem um certo sofrimento. Hoje a gente, para se preparar para esse podcast, teve ansiedade, estava sentado aqui, eu e você e ansiedade juntas. Concorda comigo? Só por quê? Porque a gente vê isso como algo importante. Então, isso gera algum tipo de sofrimento. Só que ela não é mais nossa inimiga. A gente vai aprendendo a se relacionar à medida que a gente vai convivendo com ela. Não é? Assim como outras emoções também. Então, e quando eu me aproximo de ser a profissional que eu quero ser, ou ser o pai que eu quero ser, talvez o valor de ser um pai amoroso, um pai presente, um pai carinhoso, um esposo companheiro, uma profissional competente, isso nos faz ter uma vida mais significativa, mais feliz. Então, hoje a gente vê o apego ao prazer para fugir do sofrimento. Só que cada vez mais isso tem gerado que é vícios e problemas mais. E tem uma outra vertente que a gente quer falar para vocês, que é qual? Uma vida, talvez, que passe por um pouco disso, mas em direção a uma vida significativa. Eu acho que essa felicidade é a mais interessante. Cleiton, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, trazer um pouco do seu conhecimento e da sua expertise para nós, para falar um pouquinho de saúde mental aqui no laboratório, saúde e consciência. Obrigada e esteja convidado para novos momentos. De nada. É sempre uma alegria falar sobre esses temas, já que a gente observa que esses canais, como vocês estão desenvolvendo atualmente, são canais, são janelas, onde nós podemos atingir várias pessoas e trazer uma informação, às vezes, que podem ajudá-las e que podem retirar essas pessoas, às vezes, em situações muito graves. Então, obrigado você por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho e não só sobre isso, sobre saúde mental, que é um tema tão importante, dentro desse laboratório que fala sobre saúde, a saúde mental, ela tem um lugar especial, com certeza. E muito obrigado também pelo carinho e atenção para comigo, em relação a esse trabalho. Obrigada. Já aprendi com o Cleiton, sair do piloto automático e não deixar entrar na espiral, né? Sim. Então, foi muito importante e achei interessante trazer para vocês aqui essa possibilidade, né? Da gente tentar nos equilibrar, né? Para ter uma melhor qualidade de vida. Obrigada. De nada, de nada. De nada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.